Pichinho tão pequeno ainda, mas ainda tá... Cacumbeio Cifinho Aê, Ramon Jogaram sempre Ramon, mudou as coisas pra ele Aê 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 Aqui é mais um Aqui é mais um Aê Quando joga a ração, isso fica assim Dando pinota Bora pros outros Barreiro Oi Vem jogar ração Vem jogar ração aqui no peixinho Vai jogar ração mais painha lá Vá pra ver você Joga ração pra minha manhinha filmar Aqui Amor Aqui não estão com fio não Esses estão fastidosos Não estão com a ração que comer Bastidos aqui Esses daqui estão com fio Esses aqui estão com fio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL